Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Marcelo Luiz Gamer, hoje pessoal, eu vou trazer pra vocês uma gameplay, tá? Só uma gameplay mesmo, do Crash Bandicoot XS, ou The Hulk Adventure, que foi o primeiro jogo lançado para o GBA, onde na história o Uka Uka, ele briga com o Cortex, porque ele só pede pro Crash, então o Cortex, ele encolhe o planeta. E aqui o legal dessa parte, que ele fala assim, quem é o baixinho? Justamente se referindo ao passado dele, já que as pessoas ficavam zombando dele, quando ele era criança, parece ser nanico, e essa parte eu amei, tá? Eu amei. E esse jogo que se passa antes do 2N Transits, então é por isso que aqui o Crunch ele não aparece, aqui é tipo um Quest 2 e 3, misturados, tá? O primeiro chefe, vocês não estão vendo o conto do meu rosto, mas é o Jingle Dial. E aqui nós vamos coletar os vinhos, os vinhos de cristais, para deter os planos do Cortex. A única inovação que tem no jogo é o Mega Mix, é a calça do Jingle Dial. Nossa, precisa de um desentratamento com essa gagueira. E por falar no Jingle Dial, pessoal, tem uma notícia muito triste, que é sobre o dublador dele, que no Quest 3, ele dublou personagens, né? O dublador do Jingle Dial, dublou ele só por apenas um ano. Foi em 1998, já que no ano seguinte, em 1999, ele faleceu. Eu acho que vocês entenderam, né? O que eu quis dizer. Não só, mas outros dubladores também faleceram. Muita gente fala, ah, o Melúcle morreu. É triste, mas eu sei. Mas, e os outros? Por que as pessoas nunca fizeram um vídeo, pelo menos aqui no Brasil, sobre esse assunto? Os dubladores do Quest, da época do Play 1, que já faleceram. Já fizeram o seu trabalho, de marcaram as nossas infâncias. Nossa, isso foi meio profundo. Aqui a jogo de jogabilidade é a mesma do Quest 2 ou 3, não muda nada. Outra coisa que eu gosto nesse jogo é a batalha contra o Team Tide. Aqui, por mais fácil, a melhor, eu gosto do cenário, que é a cachoeira do Quest 1, né? Da segunda ilha. E o que será que aconteceu com ele depois do Quest 3, né? Será que ele trabalha com outros cientistas? Será que ele não quer mais ser um vilão, ser como dubladário? São muitas perguntas. Aqui, vamos para o fundo do mar. Galera, pegar relíquia de ouro nesse tipo de fase é difícil. Para vocês terem uma ideia, eu passei muito, muito sufoco. Pegando esse tipo de relíquia no Quest 3 no N100, lembra? E eu perdi o aquário. Também naquela fase, naquelas fases da Arábia. Também do Egito, onde a água fica toda hora subindo. Essa fase aí, galera, me desculpem a pronúncia, mas foi um inferno passar. Literalmente. Eu gosto dessa parte dos naves abandonados. E um erro que muita gente acha é que o Cortex, o Cortex e o Ennebrio, foram foram para as Ilhas Umpa. E isso é meio que uma mentira. Verdade é uma mentira ao mesmo tempo. Verdade porque eles realmente foram para lá. Mas segundo o livro oficial da Narodog, eles encalharam lá. Lá onde tem um momento que eles foram lá por vontade própria. Mas sim que eles encalharam. Então, isso é uma mentira. Nossa, isso é uma mentira e uma verdade. Eu já morri. Esse jogo, a gente não tem a melhor história. Nada. Tem algumas coisas que são boas, tá? Mas que eu não gosto do jogo e eu morri. No Quest 3, essas enguias elétricas não eram tão apilosos assim. Eu consegui derrotá-las até que muito fácil. Mas agora eu tô morrendo. E agora eu vou pegar o diamante porque é muito fácil. Olha o cano do mar. Ficou estranho, né? Mas vocês já entenderam, né? Tempo explosivo. As músicas também são boas. Não são as melhores também, mas essa aqui eu gosto, tá? Dá uma sensação de um tempo, de floresta. Nossa. Ah, não, peraí. Dá pra passar sim. Uma coisa que eu odeio nesse jogo é as fases do avião. Que é onde o Crash precisa derrubar os aviões do Cortex. Acho que eu consegui me mencionar isso no pleito do Crash 2, N2. Com esses... Nossa, eu consegui passar sem o Aquatic tomar dano. E... De um hipergo não, tá? Eu peguei o livro do Crash 4. Eu vou fazer um vídeo sim. Se o segundo livro... Aquele local que o Crash estava... Aquele... Onde os personagens... Aquela dimensão que é meio que... Os fantasmas... Lá, então... Lá é Nova Orleans. Eu sei que o King já já tinha falado isso, mas... No livro oficial dá pra confirmar ainda mais que é esse local. Já que lá, o Jingle Dial é o mesmo do Crash 3 mesmo. Ele é o original. O Fake Crash e também o próprio... É... Hi... Hi... Hipergo. Nossa, uma vantagem que o Crash 2M3 já tinha... É o pulo duplo. Porque, nossa... Era pra gente ter passado... Desse bônus já há muito tempo. Ah, eu vou... Eu vou... Ignorar. Não vou perder meu tempo. Era pra gente ter passado. E até agora, galera... Eu nunca entendi o porquê. Porque eu morri. Eu... 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 Entendi. Eu nunca entendi porque que até hoje... Eles nunca colocaram o Invol Quest em um Quest 4. Pô, ele é uma versão alternativa. Maléfica. Ele não precisa ser exatamente a aparição dos Invol Twins, tais. Não... Eles não... Não precisam aparecer no jogo. Mas o Invol Quest aparecendo como um personagem mesmo. Cara, isso ia ser fantástico. Ele no início não vai querer ajudar o Crash. O Crash original. Mas depois de alguma coisa... É... O Crash já colocou oferecendo uma carne pra ele. Ele acabaria ajudando o Quest e a Coco originais. A... De... A acabar com os problemas do N-Trope. E outra coisa. Pra que colocar aquela N-Trope feia feminina, meu Deus do céu. O N-Trope, ele é o melhor. Não tem de discussão. Mas que ele também não seja muito bem explorado. Eu gosto mais dele. Porque de todos os personagens... Ele cumpriu melhor o seu papel de vilão. É... Há uma cena que eu acho extremamente aterrorizante. É aquela cena onde a N-Trope feia feminina... Matou o Crash e a Coco. Mano, você já viu isso? O Crash e a Coco ser animotis, mas que não seriam os originais. É... Cara, essa cena é uma das mais... É... Uma das cenas mais tristes. Inclusive, eu até fiz uns dois, uns três vídeos. Falando... Sobre... Ser... As foram dois vídeos sobre cenas tristes. E um sobre as mortes. Eu também fiz um vídeo dos casais. Todos os casais que eu peço essa franquia do Quest. Não confundo aquele meu vídeo com o Nukin. Sim. O Nukin. Que por mais que seja... Pra praticamente o mesmo assunto. Tem coisas de... Diferentes. Como por exemplo... É... Eu vi que aquele vídeo... Ele não tinha falado da N-Trope feminina e o N-Trope. Já que o Quest 4... Ele nem existia. Eu passo de fase. Naquele vídeo eu falei também do... Danidinho com a coca. Então vamos... Vamos pra cá. Aqui parece uma caverna. Uma caverna de gelo. Então os dois vídeos... Tem assim... Partes que são diferentes. E uma curiosidade, galera. É que as Torotrofe Geus... Aparecendo pela primeira vez. Não no... Nossa, devia ter girado. Girado. Não no... No... De Steam Race. Mas se no... No mangá... Vocês sabiam disso? Então... Falar que é que elas apareciam pela primeira vez. Naquela história maravilhosa. Que eu tanto odeio, né? Só que como vocês sabem... Eu não gosto da Tauna como pinstripe, né? Eu prefiro bem mais... O Quest com a Tauna. Falar a Tauna original, tá? Não a Tauna do Tauna Averso. Na verdade... Esse nome Tauna Averso... Eu fiquei pensando... Nossa... Essa... Essa daqui... Esse nome Tauna Averso... Poder ser algum evento... Onde vá várias Taunas de diferentes terras... É... Poderiam se unir contra alguém. Poderiam ser... A Fentrop sendo bem mais explorada. Ou outra pessoa. Porque Tauna Averso... Não combina muito bem não, tá? Acho que... Acho que já é o final. Nossa! Quase nem... Nem dá pra ver aquilo isso. E... Nesse vídeo eu só vou pro primeiro Warp 1. Enfrentar o Dino O'Day. Depois disso eu vou... Tentar terminar aqui o vídeo. Uma coisa galera... Que não faz sentido... É que foi um erro na história... É que se o Dino O'Day for... Ele foi... Foi criado no Quest 2... Por que o Cortex não usou? Eu tenho duas possibilidades pra isso. A primeira... É de que... O Cortex... Ele criou o Dino O'Day. Mas ele... Ele estava treinando. Ele fez com que o Dino O'Day... Fosse treinado... No Dino O'Day. No Dino O'Day. No Dino O'Day. É... Pra que no futuro... Ele pudesse ser... Ser usado. É... E a outra resposta... Mas que não faz sentido... É que o Cortex... Ele... Criou o Dino O'Day. Não exatamente. Ele só fez os seus projetos. Pra que no Quest 3... Ele realmente fosse criado. Mas... Esse pensamento meu... Pó... Pode talvez não fazer... É... Sentido. Quanto que o Quest 3... Passa um dia depois do... Do Quest 2. Então não faz sentido. Então eu vou pra primeira teoria mesmo. Onde o Dino O'Day já foi criado mesmo. Tá? No Quest... É... 2... Antes do Quest 2. Mas ele saiu treinando durante esses eventos. Nossa... Eu nem vi aqui. Pra lá... O... 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 O Foquinha... O Penta... O Penta Pinguini... O Penta Pinguini de... De Xenobil... E aqui... Puguei Diamante... 114 Gema. Não... 114 Caixas. É... Sozinho em Lodo. Essa aqui é a... É a Ilha do Cortex. Mas que deu... Deu... Deu pra perceber, né? Aqui... Aqui... É... É... Pessoal... Eu... Eu... Eu vou continuar... Eu vou continuar assim, tá? com o play through do Crash, deixa eu ver se tem uma caixa aqui, porque geralmente tem, eu vou continuar com o play through do Crash de GBA, tá, eu não vou acabar com a série não, esse vídeo aqui é só pra mostrar pra vocês, como eu tinha dito anteriormente, quem sabe no futuro, é, eu traga o Crash de Tartals, né, que é a versão normal de PSP, o mais nove minutos, que eu percebi também, galera, eu acho que eu vou trazer uma série não, só vou jogar mesmo, por dois motivos, o primeiro é que eu não gosto muito daquele jogo, né, na verdade eu detesto, aquele é o segundo pior jogo, perdendo apenas pro, pro, pro boombang, cara, pro boombang é um lixo, e também porque aquele jogo é meio, meio confuso, tipo, eu não sei, não tem a partir de um ponto, é onde você precisa, sei lá, o que você tem que fazer na parte onde você tá com gelo, vou, 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 vou voltar, é porque tem uma parte gelo, que você precisa voltar, agora eu sei, né, mas antigamente eu não sabia, e eu, eu tinha parado de jogar o, mais um, eu disse que eu não era criança, mas depois de um tempo, eu, eu acabei voltando a jogar, e o jogo trava, galera, travava demais, eu tava, eu nem sabia, eu acho que era russo, e eu não vou nem pegar essa, ah, deu, né, pegar essa, essas caixas, porque elas são, como eu tenho, bonito, eu acho que eu tenho nada pra fazer, se você ficar parado, pegar a caixa, já voltar, pegar até, até um try, galera, também no quest 4, é difícil, é por isso que eu, que eu, que eu, que eu, que eu, que eu nem tentei, não adianta que tentei, mas eu, eu não dei conta, conta daquele giro lá, eu prefiro bem mais as botinhas, que são aquelas boas botinhas do flash, que depois que você der, der, der derrota o córtex nos jogos, é, o quest, ele ganha essa habilidade, aqui, uma coisa que eu gosto do quest 4, que eu sim, sempre vou falar, é os gráficos, cara, os gráficos daquele jogo, são os melhores, cara, eu acho que, aquele jogo, é o que me usa, é, que usa, uma, é, os melhores gráficos, se superando, na minha opinião, até o, o Crash, ele saiu no Twizy, cara, porque esses gráficos são longinhos, nossa, essa fase aqui é longa também, eu tô aqui, essas, essas, essas janelas, de, de ventilação, pegamos, se o senhor não me engano, acho que na segunda área, tem uma fase dessas, do, do esgoto, onde, acho que você precisa de mais de uma vez, pra pegar as caixas, então, acho que nem, nem compensa, vou, vou citar aqui, o, o, o Dino Odile, ainda bem que não traduziram o nome dele, ficaria algo como o Dino, Dino, peraí, Dino, Dino, nossa, Dino, nossa, ficaria algo como o Dino Odile, aqui, aqui é bem fácil, né, aqui você só precisa desviar, ó, foi só falar que é fácil, o pessoal só precisa desviar, e esperar que o Dino Odile, ele, comece a lançar esses, esses, esses meme que foguetes, sabe, que traque, 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 que é esse aqui que ele utiliza, pra esses negócios, essas paredes aqui, ó, esses pilares começarem a, a descer, e um deles vai, vai, deles vai quebrar o escrocudo do, 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 do Dino Odile, Aí que fica uma coisa que não faz sentido Se o de Godail é paz Cro-cro-cro-cro Nossa, se ensinar paz Cro-cro-cro-dia, por que não respira Dentro d'água Ou melhor, prender a respiração Como os crocodilos Da BDL faz Talvez pra não ficar tão apelão A seu personagem E o de Godail Era um dos montantes que mais mudava Um trabalho Com quando eu joguei o Quest do Insante E eu achava que ele era um gato misturado Com jacaré, eu sempre achava isso Mas Só depois que eu descobri que ele é Que já 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 que é um lobo Misturado com crocodilo Mas crocodilo, se é um bicho parecido Com jacaré, eles são bem diferentes Porque eu já que a habilidade Me dá super barrigada Então pessoal O que vocês acharam da... Aqui ó, neve O que vocês acharam da... Gameplay gostaram É... Se... Vocês se... De... De... Nossa pessoal Esperem me deem Deu um momento de novo Vocês gostaram da... Gameplay? Gostaram... É... Do... Do... Vídeo... Vídeo... E... 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 E do jogo Meu Deus do céu Vocês gostaram aí Do vídeo... 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 Do jogo Então... Então... De... De... Deixem um like Pra me ajudar Se inscrevam no... No canal Tá? Se vocês quiserem Que eu traga mais episódios É... Me respondam aqui Aqui nos comentários Se vocês querem que eu traga Uma série do... The Hulk Adventure Um X Né? É... Então é isso Então... Deem e deixem um like Comentem E... Compartilhem Me desculpem Me desculpem Por essas minhas gagueiras Aqui... Aqui no final do vídeo Tá? Então... Falou!